Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar novos na coleção. São coisinhas que eu comprei ou que eu ganhei, né? Enfim. Esse aqui, gente, é aquele sabonete líquido de morango com champanhe da Fioruti. Gente, eu nem sabia que vinha nessa sacolinha. Olha que fofura, eu amei. Ele é de um litro, gente. Olha, é luma exagerada. Vocês acham que eu sou exagerada de comprar um sabonete líquido de um litro? Então, o que vocês falariam de mim se vocês soubessem que eu comprei dois? Gente, é muito gostoso. Tem muito cheiro daquela pasta tande de morango. É muito cheiro mesmo. O que que acontece? Eu não sinto nada desse champanhe que eles dizem aqui que tem. É puro morango. Se vocês não sabem o cheiro, sintam o cheiro da pasta tande de morango. Porque é exatamente aquele cheiro, tá, gente? Eu comprei dois, quis aproveitar o frete e tal. Comprei logo dois. Estava 20 reais na Renner. Não é caro um litro, gente. Isso aqui vai render eternamente. Eu boto lá no banheiro pra lavar a mão. Dá vontade de lavar a mão toda hora. Eu acho legal até pra quem tem criança em casa que não costuma lavar a mão antes de comer e tal. Lavar a mão várias vezes durante o dia pra não pegar, né, bactérias e tal. É legal ter porque incentiva, né, o seu filho a lavar sempre as mãos. Eu sei que é importante lavar também com aqueles outros sabonetes, né, que desinfetam e tal. Mas, às vezes, a criança não lava a mão nunca, né? Então, esse aqui pode ser uma forma de fazer com que ele sinta a vontade de lavar as mãos, né? Que ele lave com o outro primeiro e depois com esse aqui só pra ficar com o cheirinho. Gente, olha esse morango. Tem exatamente o cheiro dele. É muito bom. Se você é a louca do morango, tem muita gente aqui no canal que é a louca do morango. Fica, Luma faz vídeo de perfume com nota de morango. Eu vou fazer, eu prometo. Vai ter aí em breve. Tem muita novidade vindo por aí, gente. Enfim. Se você gosta muito de morango, esse sabonete líquido é pra você. Lembrando que tem o hidratante também que tem o mesmo cheirinho. Só que como eu não uso muito hidratante, eu já tenho um de 500ml e eu não comprei outro. Eu preferi comprar o sabonete líquido puro, porque ele sozinho era de um litro. E ele com hidratante era de 500ml, que inclusive eu tenho um lá no banheiro. E o hidratante de 500ml. Eu quis tudo de sabonete líquido, porque é muito cheiroso. E vieram nessa sacolinha. Eu amei, porque eu posso usar, né? Eu tiro daqui e posso usar a sacolinha. Amei. Não ganhei, tá, gente? Eu comprei mesmo no site da Renner. Outra coisinha que eu comprei foi esse perfuminho aqui na farmácia. Olha quanto ele custou. 9,99, 10 reais, né? Porque ninguém me deu um centavo de troco. Então foi 10 reais. Gente, eu não resisti. Tava lá assim, ó. Eu fui comprar outra coisa, gente. Tô muito ruim na garganta. Vocês devem estar reparando que eu tô falando pelo nariz. Minha garganta tá doendo horrores. Toda hora eu paro o vídeo pra tossir. E eu fui comprar anti-inflamatório. Aí eu passei assim, vi esse aqui. Nunca tem novidade nessa farmácia. Falei, nossa! Nem cheirei. Comprei. Gente, comprei. Olha só, a caixa é toda linda, olha. Por dentro. Comprei. Quando eu saí... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu saí da farmácia... Detalhe, tava chovendo. Achei de sacola com sombrinha. Mas a curiosidade me fez abrir no meio do caminho pra sentir. E aí eu passei. Gente, tem muito cheiro de criança que acabou de sair do banho. Cheirosa. Sério, tem cheiro de criança que acabou de tomar banho. Ou de criança no banho. Eu acho que quando eu sinto esse perfume... Inclusive, quando eu senti, eu pensei nisso. Falei, eu preciso falar isso pros meus inscritos. Eu imagino uma criança dentro de uma banheira. Cheia de espuma, sabe? Ela toda ensabuada, com o cabelo cheio de sabão e tal. Brincando dentro de uma banheira. É tipo isso. Porque é muito cheiro de criança. Criança, criança perfumada. Criança cheirosa. Tem cheiros aqui de shampoo com sabonete de criança infantil, sabe? Dissolvido na água, né? Enquanto ela toma banho. Porque ele não é forte. Ele é fraquinho. Mas é uma delícia. Eu não li o que tá escrito aqui atrás, gente. Deveria ler, né? Mas enfim. Especialmente desenvolvida para a pele suave, para a pele suave da criança. Ou seja, exatamente para criança. Com toques de lavanda inglesa. Rosas e bergamota. Tornam a fragrância feminina. O que eu não concordo. Dá pra meninos usarem tranquilamente. Não tem cheiro de menina. Se tivesse cheirinho de morango e tal, geralmente meninos não gostam. Mas não. Dá pra meninos usarem sim. Nem tinha porquê ter isso aqui escrito. Feminina e delicada. Proporcionando uma agradável sensação de carinho e conforto. Gente, realmente. Conforto. Que cheiro confortável. Pena que só tinha um. Porque eu adoraria comprar mais de um para dar de presente. O precinho achei que valeu a pena. Agora, não parece que tem 100ml aqui não, gente. O vidro é muito pequenininho. Mas se eles estão dizendo, não vou discordar, né? Enfim. Enfim, gente. O nome... A colônia da Disney se chamaram uma vez. E como tem todas as princesinhas aqui, olha. Tem a Ariel. Tem a Branca de Neve. Tem essa aqui. Quem é ela, gente? Não sei o nome dela. Mas enfim. Eu acho que ela é aquela que aperta o dedo na agulha e fica dormindo. A Bela adormecida. E a Cinderela. Olha. Então, eu acho que deve ter um perfume de cada. Será? Ou será que, tipo, é só esse? Ah, se tiver um perfume de cada, ó. Já vou procurar. Essa aqui é a marca, ó. Baruel. Vou procurar para ver se eu acho as outras. Porque essa aqui eu amei. Ai, gente. A Melissa Tim. Para quem ainda não segue a Melissa Tim, ela tem canal no YouTube. É uma inscrita mirim que eu tenho. Muito querida. Muito fofa. Eu estou amando ver os vídeos dela. Uma princesa. Eu estou incentivando muito porque ela é muito, muito delicada, carinhosa, sabe? Obediente. Então, eu acho que a gente tem que incentivar crianças assim. Ainda mais se ela virar uma influenciadora. Para outras crianças serem assim como ela também. E, enfim, gente. Ela achou um perfume que vocês estão falando muito. Que é o da Hello Kitty. Eu vi na internet que tem vários. Tem snack e tem mais dois. Só que eu vi no Mercado Livre por 18 reais. E ela falou no vídeo que ela pagou 10 reais. Então, ah, não vou pagar 18 reais, não. Eu estou entrando igual uma louca de novo em tudo quanto é farmácia procurando esse da Hello Kitty. Não estou achando. Quem achar e for do Rio de Janeiro ou de São Gonçalo, Niterói, me fala onde achou, por favor. Quem fica me perguntando onde eu achei os meus perfumes de farmácia, geralmente eu acho os que eu achei foram em Niterói, tá, gente? Tem várias farmácias quando você sai do terminal. Olha eu explicando super bem. Eu sou péssima para explicar isso. Você sai do terminal e vai para o Plaza. Ops! Em direção ao Plaza Shopping. Tem várias farmácias separadas, né? Não foi na Pacheco. Pacheco eu achei nada. Pacheco é padrão. Tudo quanto é Pacheco é tudo igual. Não achou em uma, não vai achar na outra. Dificilmente. Aí tem várias ali. Eu não sei se é moderno. Enfim, tem uns nomes que eu nunca ouvi falar. Mas tem umas três farmácias seguidas. Eu fui nas três. É na última. Sabia que ia derrubar isso aqui. É na última, mais perto do Plaza. Mas não é naquela que tem lá na entrada do Plaza Shopping, não. É na mais perto do Plaza, indo para o Plaza, mas sem chegar no Plaza. Não consegui me entender? Espero que sim. Mas foi lá que eu achei meus perfumes. Os Tabu, os Muriel e tal. Então dá uma passadinha lá. Não sou muito boa para explicar, não. Mas foi lá, gente. E se vocês acharem outros desse aqui em algum lugar, ou esses da Hello Kitty, nem precisa ser o Smack, mas qualquer um da Hello Kitty ou qualquer um que vocês gostem muito, me falem onde vocês acharam, por favor, né, gente. Vamos compartilhar. Somos amigas. Amigos, né? Porque tem meninos aqui também. Às vezes eu esqueço. Eu comprei esse aqui, ó, gente. O Mistério de Juliana Paz. Não gostei. Decepcionada. Outra coisa. Eu comprei no site da Renner e a caixa veio colada com durex. Com certeza. Foi alguém que comprou o perfume e não gostou. Devolveu. Eles colaram com durex e me mandaram na maior cara de pau. Eu pensei, vou reclamar. Depois eu pensei, ai, não vou poupar a minha beleza, sabe, me estressando. Porque assim, o perfume tá, né, praticamente cheio. Mas dá pra ver que ele não tá cheio. A caixa eu sempre jogo fora mesmo. Se eu guardar, você vai ficar boladíssima. Mas eu não guardo. Então, eu joguei fora e falei, ah, deixa pra lá, né. Mas achei muita, né, falta de consideração com o consumidor fazer isso. Mandar a caixa remenada com durex, um perfume que já foi usado. Se vocês querem saber se o perfume já foi usado, é muito fácil, gente. Eu, pra ter certeza, fiz exatamente isso aqui, ó. Tirei a tampinha e fiz isso aqui, ó. E ele borrifou na hora. Quando o perfume nunca foi usado, ele não borrifa na hora. Você tem que apertar algumas vezes até sair o líquido. Porque esse canozinho aqui de dentro, ó, esse caninho, tá vendo? Ele não tá cheio, porque ele nunca foi borrifado, né. Só foi colocado aqui, nunca foi borrifado. Então, ele não encheu ainda. Então, você borrifa até ele encher e chegar aqui na válvula, né, do borrifador. Então, quando você borrifa e ele já sai o perfume, porque ele já foi borrifado por alguém. E essa foi a minha certeza de que esse perfume já tinha sido usado, já tinha sido aberto. Mas, fazer o quê, né? Ah, falei, ah, que saber, vou reclamar, não. Ficar me estressando, deixar pra lá. Nem gostei do perfume. Provavelmente vou desapegar, mas antes disso eu vou fazer uma resenha pra vocês. Mas eu não curti muito, não. Outro perfume que chegou, que muita gente ficava falando, Lula, pelo amor de Deus, compra esse perfume. Foi esse aqui. Bem me quer com sonhos. Esse aqui, ó, é o roxinho. Tá vendo? Eu vi que tem um outro também. Eu vou falar com a Terezinha Borges, que é a minha consultora de equiti. Natura de equiti, é bom. Agora ela vende boticário também, enfim. Vou ver se ela consegue o outrozinho pra mim. Não sei se já saiu de linha. Mas eu gostei bastante. Como eu coleciono essas bolinhas da equiti, não podia faltar. Mas eu vou usar pra falar pra vocês o que eu achei. E outra coisa que eu pretendo fazer é usar uma bolinha dessa por dia, pra depois fazer um vídeo com cinco delas, contando o que eu achei, depois mais cinco, até falar de todas, tá? Porque eu quase não falo delas, eu sei. Mas é porque tem muita coisa pra testar. Vocês me pedem muito. Eu acabo deixando essas aqui, que são as menos pedidas pra falar, de lado. Mas eu prometo que eu vou testar. Outra coisa que chegou, e foi a última, foi esse perfume aqui, que a Terezinha Borges... Ops, tá de cabeça pra baixo. Terezinha Borges me mandou. Pelo menos dá pra ver que a caixa é forte, né? Que tá de cabeça pra baixo e não caiu. Que eu já abri aqui, ó. Ela me mandou esse perfume. Cegno, não sei se é assim que se pronuncia, ou da Parfum, Avon. Ele é masculino. Gente, eu achei um perfumão, hein? Olha, Avon arrasou, de verdade. Eu garanto pra vocês que se algum homem passar perto de vocês com esse perfume, vocês não vão achar que é da Avon. E os preconceituados vão falar assim, Avon, impossível, sabe? Porque é muito bom, de verdade. Olha esse vidro com muita presença. Avon arrasou, tá de parabéns. Não tem tanto, olha só, o borrifador é aqui mesmo, ó. Ó, vou borrifar pra vocês verem. Ai, eu achei um arraso. Eu achei um arraso. O cheiro é muito bom também. Depois eu vou falar mais detalhadamente pra vocês. O canal vai começar a ter perfumes masculinos. Eu vou começar a falar de perfumes masculinos, né? Pra agradar os carinhas aí que me seguem, os homens, né? Também agradar vocês, meninas, que querem presentear namorado, irmão, pai. Então, eu vou começar a falar de masculino também, porque eu amo cheiros masculinos. Quase não uso, mas eu amo sentir. Então, vamos falar deles. E esse aqui foi um dos que eu amei. Talvez eu compre, gente, até pra dar... Espero que meu pai não assista esse vídeo. Mas talvez eu compre até pra dar de presente a ele, de aniversário. Que ele faz aniversário no final do ano. Porque é muito bom. Achei muito bom. E é bonito, né? Ó, tem uma presença muito linda. Olha, gente. Perfume de presença. Ele é muito lindo. Lindo demais. Eu gostei demais. E o cheiro não deixa nada a desejar. Muito bom. Só preciso testar fixação pra ver se ele realmente, né? É um eau de parfum. Porque aqui diz eau de parfum. Então, é isso, gente. Tá tudo caído ali. Mas, enfim. Vocês estão acostumados com a minha bagunça. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.